Vai ter dificuldade de participar da categoria até 52 cursos. Olha o Carlinhos, vai entrando na área, caiu, o árbitro tá marcando o pênalti. É pênalti para o Fortaleza! Pênalti pro Fortaleza! Você vai rever o lance, a jogada do Vasquez em direção do Carlinhos. Sofreu a falta, o árbitro marcou o lance. Pênalti para o Fortaleza, a falta ali do Denilson. A entrada foi na perna direita do Carlinhos, caracterizando o pênalti. Não há o que discutir também, mas uma oportunidade para o Fortaleza ampliar o marcador. Pênalti em cima do lateral Carlinhos, atacando muito bem, aproveitando os espaços, o lateral piauiense do Fortaleza. É mais um pênalti para o Fortaleza bater, hein? E olha, eu falava aqui que era o Denilson, o júnior lateral direito, que fez a falta. E o Wellington Paulista escolhendo o melhor lugar para bater essa bola. Ajeita com carinho o centroavante da equipe do Fortaleza. Quando faz alterações, vai sair Pipico, hein? Camisa 9 Pipico tá saindo da equipe do Santa Cruz. Vamos ver quem vai entrar aí, o jogador camisa número 20 da equipe do Santa. É, vai entrar no Santa Cruz, né? É a alteração feita aí, vejamos lá quem entra no lugar do Pipico na equipe pernambucana. Pois é, você vê na falta aí, olha só. Tô aqui com o joelho, foi no joelho do Carlinhos. Pênalti, pênalti, não há dúvida nenhuma, a arbitrage acertou. Pênalti é o segundo pênalti no jogo a favor da equipe do Fortaleza, hein? Aí a confirmação, Michael Félix. Michael Félix tá entrando agora aí com a camisa número 20 no lugar do Pipico. Vai pra cobrança o Wellington Paulista. É, vamos ver lá agora como é que ele vai fazer, hein? Aí o Wellington Paulista, tomando distância. O hábito tá ali orientando os jogadores pra evitar a invasão na área. Tá autorizado. Vai partir pra bola o Wellington Paulista. De paradinha, bateu. Gol do Fortaleza. O Wellington Paulista de paradinha, como se fosse um replay do primeiro gol. Pra marcar, Fortaleza. Fortaleza. Três. Santa Cruz, zero.